Alô minha galera massa de São Domingos, aqui quem vos fala é Cleones Lima Passando aqui pra convidar toda a galera pra sábado agora, dia 13, certo? Sabadão agora, dia 13 Curtir Cleones Lima lá no Espetinho do Ferreirinha, as margens da lagoa Tem Cleones Lima, sábado agora dia 13, no Espetinho do Ferreirinha, as margens da lagoa Tá certo galera? Passando aqui pra fazer esse convite pra vocês, viu gente? Espetinho do Ferreirinha, vem que é bom!